Nossa família pertence a nação, isto foi passado a nós, e a nós passamos aos nossos filhos. Príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança, em entrevista concedida ao programa Visão Política, Dom Antônio, terceiro na linha sucessória ao trono brasileiro, Dom Rafael de Orleans e Bragança, quarto no direito sucessório ao trono brasileiro, quem sabe o nosso futuro imperador.